Galera, você ligado aqui na nossa rede de rádio e televisão, ligado na Maria FM, ligado aqui na GDS Web Rádio Brasil, ligado com a gente na GDS TV Brasil, ligado com a gente na Rede Brasil de televisão, também nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram. Chegou a hora do sorteio, quem vai levar esse kit maravilhoso da Corfrio pra fazer uma festa este final de semana? Tá saindo, hein? Participou durante a semana? Vai concorrer agora, vai sair agora o ganhador ou a ganhadora. Saiu aqui, ó. Nayara Oliveira de Marataízes. Nayara Oliveira de Marataízes. Participa há um tempão a Nayara, tá? Há muito tempo que a Nayara participa. Eu acho que da família da Nayara ninguém... É a primeira vez que alguém ganha, né, Nayara? Minha amiga, você vai passar o final de semana maravilhoso com esse kit da Corfrio, hein? Pernil temperado, linguiça para churrasco, linguiça apimentada, curada e defumada, calabruzinha. Uma delícia! Parabéns, Nayara! Chegou o seu dia, amiga! Vai fazer uma grande festa com os melhores produtos do Brasil, que são os produtos da Corfrio. Você que não foi ofelizado ou ofelizada essa semana, poderá ganhar na próxima semana. É só participar com a gente, mandando mensagem em um dos nossos canais. Pra você, um final de semana abençoado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, Brasil! 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 Tchau, tchau.